Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site pré-emissão da CLD do município de Figueirópolis do Oeste O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só vocês virem aqui pessoal em contribuinte, aguarde um pouco Será direcionado para essa página aqui e aqui você faz o que se pede, ok? Tipo de pessoa, pessoa jurídica, cpf barra cnpj, você informa o cnpj do que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clica em ok pessoal, aguarde mais um pouco E finalmente é só você vir aqui em cestidão negativa de devs, ok? E aqui mais abaixo em imprimir cestirão E aguarde mais um pouco aí até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site pré-emissão da CLD do município de Figueirópolis do Oeste Muito obrigado pela sua atenção E aí Obrigado.